Que maravilha, que bom estarmos juntos, esse lugar está aquecido pela presença do Espírito Santo de Deus, que é real no nosso meio, nessa noite tão linda, que bom que você veio, tenho certeza que Deus está muito feliz pela sua iniciativa, você poderia estar em tantos e tantos lugares, no mínimo descansando, você optou por estar aqui, você ouviu a voz do Espírito Santo e eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem especial ao seu coração, ok? Vamos ler Mateus 13, texto muito lindo, estamos aí na nossa noite do propósito e hoje uma vida de propósito com base na palavra, propósitos baseado na palavra, a Bíblia diz que muitos são os propósitos de um homem, não é verdade? A gente faz um monte de propósitos na nossa vida, só porque vai ficando pelo caminho, os nossos propósitos, mas a Bíblia diz que o plano de Deus, esse vai durar, esse vai vencer, esse vai ficar, então esse é o propósito de Deus para as nossas vidas, nós vamos ler Mateus 13, naquele dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar, reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentando-se ao povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas dizendo o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram, parte dela caiu em terreno pedregoso onde não havia muita terra e logo brotou porque a terra não era profunda mas quando saiu o sol as plantas se queimaram e secaram porque não tinha raiz, outra parte caiu no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, outra ainda caiu em uma boa terra deu boa colheta a 160 e 30 por um, aqueles que tem ouvido para ouvir, ouça, amém? tome acerto queridos o objetivo de Deus é que você entenda por isso que eu sempre digo que evangelho, evangelho não é religião ou seja, Deus não quer que você conheça dogmas Deus quer que você conheça ele por isso que nós não apresentamos uma religião você pode observar que durante a liturgia do culto a gente não fica falando o nome da nossa igreja frequentemente e tal e a gente está desde o começo dessa reunião, os louvores, as canções, as orações a gente sempre está colocando Cristo no centro porque o propósito do evangelho é apresentar Cristo apresentar Jesus e tudo que Jesus quer é que nós o conheçamos esse é o propósito de Deus que nós venhamos conhecer a Cristo o próprio Cristo disse e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará é a verdade se pôs o Filho vos libertar verdadeiramente vocês serão livres livre das algemas do pecado essa parábola Jesus está ensinando é uma grande multidão você imagina multidões que acompanhavam Jesus naquele deserto seco, quente aquele sol terrível Jesus começa a falar ele não tem nenhum auxílio do microfone como esse eram numerosas as multidões ele aproveita o vento e ele pega um barquinho e entra um pouquinho pra dentro do mar ele começa a ensinar queridos Jesus fez grandes milagres durante seu ministério ele fez e ele ainda faz milagres como curas divinas transformações de água e vinho multiplicação de pães e peixes ele ressuscitou mortos ele não só fez como ele faz mas grande parte do ministério de Jesus ele gastou durante os seus ensinamentos Jesus ensinava demais Jesus ele era apaixonado pelo ensinamento imagine você cara ouvindo Jesus falar a hora passava duas, três, quatro, cinco horas e o povo sentado na relva no deserto debaixo de um sol escaldante ouvindo os ensinamentos de Jesus e Jesus ficava ensinando e a Bíblia diz que ele falava por parábola Jesus ele falava de uma forma tão simples tão simples que uma criança conseguia entender o que Jesus estava querendo dizer a ponto da Bíblia dizer que as crianças se aproximavam de Jesus durante seus sermões os religiosos não gostavam porque na mente deles as crianças se incomodavam Jesus Jesus falava de uma forma tão simples e ele usava coisas do dia a dia para que as pessoas pudessem entender o que ele estava querendo falar e essa parábola Jesus vai falar de uma linguagem agrícola até porque a agricultura era a base daquela população antiga da época então tudo que Jesus estava falando eles estavam entendendo e Jesus só quer que eles entendam que eles compreendam e ele vai falar de uma parábola de um semeador o cara que vai sair para semear três coisas importantes aqui primeiramente a semente o semeador e o terreno que recebe a semente a semente aqui é uma tipologia uma simbologia da palavra o semeador é o cara que leva a palavra o semeador é aquele que leva a semente é aquele que leva a palavra e o terreno que recebe a semente é o nosso coração ou seja a semente é a palavra o semeador é o cara que leva a palavra e o terreno é o nosso coração Jesus Jesus vai falar de quatro tipos de terrenos ele vai falar do primeiro terreno e ele usou a expressão a beira do caminho enquanto eu vou ministrando nós vamos nos identificando que tipo de terreno nós somos durante a ministração peça que o Espírito Santo ilumine o seu coração para que você para que nós venhamos entender que tipo de terreno nós somos Jesus vai falar primeiramente do terreno à beira do caminho ele vai falar também de um outro terreno pedregoso ele vai falar de um outro terreno tomado pelos espinhos e ele vai falar de uma boa terra ele começa o seu sermão falando que o semeador saiu para semear semear a semente o semeador é um agricultor então tudo que ele está falando todo mundo está compreendendo a semente como eu já disse é a palavra a semente é uma coisa tão simples mas que a gente não imagina o que está concentrado dentro de uma semente está uma vida tudo começa a partir de uma semente inclusive a nossa vida ela surgiu a partir de uma semente ou seja o princípio é uma semente a gente não consegue imaginar o poder que há numa semente quando a gente vê uma lavoura quando a gente vê uma árvore linda que produz frutos a gente não consegue entender que tudo aquilo está concentrado dentro de uma pequena semente que tudo aquilo começou numa pequena semente e Jesus vai dizer que o semeador eu quero correr porque eu quero terminar no horário porque eu sei que os irmãos estão com pressa para chegar em casa o semeador saiu para semear e parte daquela semente ela caiu à beira do caminho o terreno beira de um caminho vai falar de um terreno seco de uma terra extremamente seca pisada quando você vai numa lavoura você vai ver no meio das lavouras aqueles carreiros aonde as pessoas trilham por ali aonde as máquinas trilham por ali aonde os animais passam por ali é um terreno extremamente seco Jesus está falando que parte da semente caiu numa terra seca numa terra difícil porém as aves vieram e comeram aquela semente e aquela semente não produziu nada aquela semente ficou exposta Jesus vai dizer que esse terreno é um coração que ouve a mensagem do reino mas ele não consegue compreender ele não consegue entender ele não consegue entender porque não houve uma ruptura ele não consegue entender porque não houve uma abertura então é um coração fechado é uma terra seca é um terreno batido endurecido um coração duro a bíblia diz que o maligno vem e arranca aquelas aves é uma simbologia do maligno que arranca o que foi semeado em seu coração esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho lembre-se de uma coisa em romanos 10 e 17 a bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus você não precisa pagar pra gerar fé você não precisa ser um cara talentoso pra você ter fé porque o ponto de partida da fé que é gerada dentro do coração vem pelo ouvir e esse ouvir não é simplesmente ouvir 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 de uma forma sabe eu simplesmente ouvir não é mais do que escutar é escutar é compreender é captar é aceitar é ser flexível é quando você abre o coração a bíblia vai dizer que se hoje ouvir isso a voz do Espírito Santo não endureçais os vossos corações porque tudo que tem pra acontecer na minha e na sua vida é o propósito de Deus 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 tem um plano da vida de cada um dos senhores que aqui estão mano você não consegue entender o que Deus pode fazer através da sua vida mas talvez quem sabe você diga assim pastor a minha vida está toda bagunçada você não sabe como que está a situação da minha vida não importa agora deixa eu dizer tudo vai começar a partir do momento que você abrir o seu coração deixar essa semente entrar na sua vida quantas pessoas que vivem um ciclo de derrota quantas pessoas que nunca conseguiram trilhar o propósito de Deus na sua vida nunca conseguiram entender porque também nunca abriram o coração para nada são pessoas extremamente fechadas são pessoas como esse terreno seco que faz uma campanha que faz duas campanhas que vem a igreja que vem e volta e nunca muda de vida nunca conseguiu desfrutar desfrutar de uma experiência sequer com Deus deixa eu dizer uma coisa para você pode vir aqui pregar o melhor pregador que for pode vir pregar aqui o caro meu Deus que Deus usou tremendamente mas se eu não abrir o meu coração não vai acontecer absolutamente nada na minha vida que tipo de terreno eu sou a galera está olhando para Jesus assim será que eu sou esse terreno será que eu sou um cara fechado será que eu não instruto de nada de Deus porque eu nunca abri o meu coração para Deus vai pensando Jesus vai falar do segundo terreno é o terreno pedregoso que parte da semente caiu entre os pedregais dá-nos a entender que é um terreno com muitas pedras com apenas uma camada muito fina de terra sobre as pedras e entre as pedras até porque eles entendiam porque eles estão numa região árida seca ou semiárida aonde a terra é seca aonde tem muitos pedregulhos Jesus vai falar de algumas coisas importantes desse terreno vamos entendendo ele vai dizer que não havia muita terra não tinha terra suficiente a semente logo brotou porque a terra não era profunda ou seja não tinha profundidade mas quando saiu o sol as plantas se secaram e queimaram porque não tinha raiz isso aqui é muito fácil pra gente entender joga a semente tem uma camada fina tem mais pedra do que terra a semente germina com rapidez só porque ela não tem terra suficiente pra que ela possa enraizar e ela se torna uma planta vulnerável fragilizada e logo o sol o sol de um deserto de uma terra seca de uma região árida queima aquela semente que acabou de germinar Jesus vai dizer que a semente que foi semeada entre os pedregais é o que ouve e logo o recebe com alegria mas não tem raiz em si mesmo antes de ser de pouca duração e cada angústia é perseguição por causa da palavra logo se ofende quem está entendendo diga amém Jesus vai dizer assim é aquele cara que ouve a palavra ele recebe a palavra é diferente do primeiro terreno pô se eu gostei dessa palavra eu entendi a palavra só porque ficou tudo muito superficial ele entende de evangelho dentro de um ponto de partida de superficialidade ele não tem raiz suficiente deixa eu dizer uma coisa para você firmeza espiritual maturidade vida íntima com Deus não se encontra na superfície vida com Deus é muito mais do que a gente vir uma vez por semana na igreja isso é bacana mas é mais do que isso vida com Deus é muito mais do que a gente cantar um monte de música bacana legal top legal isso é bom mas é muito mais do que isso vida com Deus é profundidade é conhecer e prosseguir em conhecer é você ir nas águas profundas é você sair da superficialidade porque maturidade o que é maturidade? é crescimento espiritual Paulo vai dizer assim que quando eu era menino eu falava com o menino eu a minha procedência era com o menino eu vivia como uma criança mas eu cresci mano eu deixei pra trás as coisas de criança vida com Deus é isso é firmeza é estabilidade é estar arraigado é estar edificado é profundidade eu coloquei aqui os minérios mais valiosos pedras pedras preciosas o ouro você não encontra na superfície um outro dia eu estava assistindo uma matéria sabe aquele bicho aquele crustáceo é lagosta eu nunca comi aquele bicho porque é caro aí você tem uma resposta porque é caro porque você não pega no anzol ele não vem na superfície assista lá algum vídeo dos caras que pescam lagosta eles descem lá embaixo lá embaixo eles vão pra pegar aqueles bichos bonitos porque não é fácil porque tudo que é valioso tem um preço vida com Deus tem um preço a salvação é de graça evidentemente que é mas pra viver com Deus tem que cavar na profundidade porque maturidade crescimento espiritual não está na superficialidade existe muitas pessoas que tem vida curta eles chegam a mil por hora por isso que eu gosto de olimpíadas quer ver eu gostar de maratona os caras começam e eles vão devagarzinho porque eles tem que chegar no final eu fico desconfiado quando o cara aceita Jesus e vem a mil por hora o cara vem a todo vapor daqui a pouco fica pra trás porque tem gente que tem uma fantasia de evangelho que pensa assim vem pra cá que os problemas vão terminar isso é mentira não existe vida sem desafio o próprio Cristo vai dizer que nesse mundo nós vamos ter aflição pastor e se der um milhão de reais pra igreja e daí o que que tem? os sofrimentos virão os desafios virão aí tem gente que se decepciona com o evangelho eu pensava que o evangelho era só mil maravilhas eu pensava que o evangelho era só pudim de leite condensado era só coisa boa nós não pregamos esse evangelho triunfalista é claro que Jesus cura é claro que Jesus restaura casamento é claro que Jesus abre porta de emprego é claro que ele abre e faz milagres acontecer mas o evangelho sempre vai ser desafiador Jesus ele nos oferece uma cruz se alguém quiser ser meu discípulo ele não nos convida a ser crente tem gente que pensa assim eu vou virar pra crente o que que é isso? Jesus não convida ninguém pra virar pra crente Jesus convida pra ser discípulo se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo e tome a cruz de cada dia e siga-me quantas pessoas que se decepcionam com Jesus porque não tem profundidade porque a raiz é curta porque não conhece Deus no profundo é como aquele aquele cara que construiu a casa sobre areia que tipo de terreno nós somos a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam mas que permanecem para sempre Jesus vai falar de um outro terreno entre os espinhos ele vai dizer que os espinhos cresceram e sufocaram as plantas fica evidente que essa semente terminou e começou a crescer porém os espinhos cresceram com mais rapidez a ponto de prejudicar o crescimento da planta e a planta ficou raquítica a planta ficou minguada ficou sufocada você já viu um tipo de planta que você planta mas os espinhos as ervas daninhas elas crescem com mais rapidez e aquela planta é uma planta mas ela não cresce como deveria crescer não produz está sufocada Jesus vai dar uma resposta também lá no 22 ele vai dizer que esse terreno é a semente que foi lançada entre os espinhos é o que ouve a palavra mas os cuidados desse mundo com as coisas materiais e a sedução das riquezas a busca desenfreada pelo dinheiro o amor ao dinheiro sufoca a palavra e fica infructífera Jesus está deixando bem claro que existem pessoas que teriam tudo para produzir que existem pessoas que poderiam estar top produzindo muito mas o cuidado demasiado não estou dizendo que não é para você lutar pelas coisas materiais evidentemente que sim mas o amor ao dinheiro o cuidado desenfreado pelas coisas materiais acabam sufocando e essa pessoa não consegue desenvolver essa pessoa não consegue crescer até porque ela está aqui mas a mente dela está lá nas coisas ela não consegue se desapegar das coisas o dinheiro é para nos servir queridos e não nós servir ao dinheiro o dinheiro não pode ser o nosso patrão o dinheiro é para estar no bolso e não no coração Jesus vai dizer que as pessoas que não conseguem desapegar das coisas materiais elas não conseguem viver uma vida plena com Deus elas não conseguem trilhar o propósito de Deus porque elas não conseguem desapegar e o cara chegou para Jesus e perguntou para Jesus eu posso seguir você claro mano que você pode mas Jesus sabia pastor Altaí que o coração dele estava preso nas riquezas e Jesus vai dizer só tem um detalhe vem de tudo que você tem desfaz de tudo tem para os pobres aí você me segue claro que não porque a prioridade dele era as coisas dessa vida deixa eu dizer uma coisa para você existe bênçãos terrenas e existe bênçãos eternas todas duas são bênçãos mas uma é mais importante do que a outra por isso a mais importante tem que ser prioridade as bênçãos terrenas são temporais as bênçãos eternas são atemporais as bênçãos terrenas por exemplo Deus abençoa alguém para comprar um carro sim ou não sim o meu carro que eu tenho foi Deus que me deu Deus abençoa alguém para comprar um apartamento bacana evidentemente que sim o apartamento que eu tenho foi Deus que me deu mas são bênçãos temporais a Bíblia diz que essas coisas o ladrão rouba a ferrugem corrói Jesus cura a enfermidade sim ou não sim mas isso não quer dizer que a gente vai viver eternamente nessa vida Jesus pode curar hoje você de um câncer mas amanhã outro dia a gente morre de outra doença porque são bênçãos terrenas temporais agora existem bênçãos eternas aonde o ladrão não rouba aonde a ferrugem não corrói aleluias são bênçãos atemporais por isso que essas bênçãos precisam ser prioridades na nossa vida pastor eu estou orando para Deus abrir uma porta de emprego continue orando querido porque ele abre porta de emprego pastor eu estou orando para Jesus restaurar o meu casamento continue orando porque Jesus restaura o casamento ele cura enfermidade agora essas coisas não podem ser prioridade na nossa vida Deus tem algo muito maior para revelar na nossa vida ele quer que você desfrute do propósito dele que é o amor de Deus a graça de Deus aleluia o dia que você conhecer Jesus o dia que você conhecer o amor de Deus esse amor nos constrange esse amor nos invade esse amor nos domina a ponto de deixar o cara apaixonado louco por Jesus a ponto dele estar pronto a morrer por Deus e nada absolutamente nada nessa vida passa a ser mais importante do que esse amor o amor de Deus é isso que ele quer que tipo de terreno nós somos fiquem bem por favor hoje o Espírito Santo nos confronta nós somos o terreno seco duro se eu sou esse terreno eu vou sair daqui é muito fácil identificar é muito fácil é rapidinho você já vai é para saber que terreno você é que eu sou não que o irmão é esqueça o irmão agora é fácil demais quer ver senti nada hoje aqui entrei vazio estou saindo seco terrei na beira do caminho pastor sabe de uma coisa estou decepcionado com Jesus eu pensei pode deixar prontinho eu pensei que sabe aquele indo assim agora é só a vitória agora é só a vitória e eu pensei que era só a vitória aí quando eu vim para a igreja veio um turbilhão de problemas na minha vida e daí como é que ficou a só vitória sabe de uma coisa pastor estou dando no pé quero mais saber de bíblia não quero mais saber de igreja estou decepcionado com Jesus a semente caiu em meus pedregais é esse o terreno pastor sabe de uma coisa eu até gosto de Jesus eu até gosto de ouvir os louvores gosto de ir na quinta do propósito mas tem umas coisas que eu não abro mão da minha vida Jesus para mim é um passatempo eu sou uma espécie de um enamorado com Jesus a gente tem alguns encontros românticos com Jesus na quinta-feira do propósito a gente se encontra a gente fica abraçadinho com Jesus mas quando termina o culto eu digo assim nós não temos nada a ver não temos compromisso um com o outro você vai para lá eu vou para cá eu vou viver a minha vidinha porque eu tenho outras prioridades a semente que caiu entre os espinhos está sufocado ainda não conheceu o amor de Deus mas queira Deus que nós sejamos a quarta o quarto terreno a Bíblia diz que a semente caiu numa terra boa numa terra fértil aleluia e quando a semente caiu ali essa semente germinou essa semente enraizou essa semente agora não é simplesmente uma semente ela agora é uma árvore todo mundo olhava e dizia assim como pode uma simples uma árvore agora ser uma árvore e agora está produzindo fruto agora ela dá sombra agora ela produz fruto as pessoas olham para ela e dizem assim como eu gosto de estar perto de você porque você produz vida você produz sombra você produz fruto transformação de vida de repente você possa estar dizendo assim pastor está acontecendo umas coisas meio esquisitas na minha vida sabe uma hora dessa eu estava na frente do meu televisor para assistir aquela programação nojenta que tudo lá é normal depois que eu comecei a ouvir a palavra pastor eu estou com nojo daquele negócio eu frequentava uns lugares muito terríveis eu fumava uns negócios que saia fumaça parecia um chaminé virado para cima assim pastor eu não conseguia nem sentir o cheiro daquilo cheirava um carreiro ouvia umas músicas nojentas porque tem umas músicas nojentas que até dá nojo eu não consigo mais ouvir essas músicas o meu prazer é estar falando com Deus o meu prazer é estar na casa de Deus está acontecendo umas coisas muito diferentes na minha vida é porque a semente se cair numa boa terra e ela vai mudar e transformar a sua vida eu quero orar pra você vem a frente vem não importa qual é o terreno que você é vem a frente o Espírito Santo de Deus agora lembre-se de uma coisa se você é um terreno duro diga assim pra ele Senhor eu sou uma terra seca até hoje mas a partir de hoje eu quero ser uma terra fértil aleluia até hoje até hoje ó Pai eu era como aquela planta que não crescia minguada mas a partir de hoje o Senhor é a prioridade na minha vida vai falando pra Deus vai diga pra ele se você é um terreno duro até hoje você nunca sentiu nada não tente estimular pra Deus que você é um terreno fértil diga assim Senhor meu coração é uma pedra diga assim Senhor eu entro eu saio eu não eu não consigo sentir nada diga pra ele se você tem algumas coisas que você é apegado diga assim Senhor existe coisas na minha vida que eu não consigo abrir mão mas diga assim Senhor eu quero que o Senhor seja prioridade na minha vida diga assim Senhor o meu coração é teu a minha vida é sua diga assim Senhor eu quero trilhar o teu propósito eu quero ouvir o teu conselho eu quero desfrutar daquilo que o Senhor tem pra mim faça de mim o que o Senhor quiser fazer me leve pra onde o Senhor quiser me levar porque a partir de hoje eu sou um bom terreno a tua palavra é prioridade da minha vida dê uma salva de palma bem bonita pra Jesus Deus que abençoe a todos Deus que abençoe Deus que abençoe